Fala pessoal estamos começando agora mais um vídeo pessoal vou mostrar para vocês como você vai usar o PicPay de forma simples e descomplicada agora em 3, 2, 1 pessoal esse é o aplicativo PicPay mas antes pessoal eu tenho que mostrar como vocês vão fazer para baixar tem muitas pessoas muitas pessoas que ainda não sabe mas você vem aqui ó para a história ou Apple Store celular da Apple você vem aqui ó digita PicPay PicPay é um aplicativo que já tem mais de 10 milhões de acesso super confiável você pode baixar tranquilamente você vai instalar ele vai pedir o CPF seu nome vai pedir seus dados pessoais você pode botar tranquilo que o aplicativo de confiança é o maior aplicativo de pagamento do Brasil então pessoal eu esqueci já esquecendo vocês precisam também do código de ativação código de ativação é o LGTHOR caso você esqueça de botar o código de ativar código de ativação no momento que você tiver instalando o aplicativo basta você vir aqui já pode ter instalado o aplicativo você vem aqui embaixo em ajuste vem aqui ó usar código código promocional e digito código digito código LGTHUR LGTHUR e ativar código e aqui pessoal em carteira você pode aqui ó adicionar o cartão de crédito você pode botar seu cartão de crédito para você poder pagar a conta de água luz telefone IPVA DPVAT você pode pagar parcelado em até 12 vezes isso mesmo pessoal pagar parcelado em até 12 vezes e vocês podem ver eu tenho três cartões aqui cadastrado você pode cadastrar quantos cartões você quiser você pode retirar o dinheiro o dinheiro que você ganha aqui no aplicativo através de cashback promoções que eles te mandam através das notificações aqui ó notificações aqui que eles mandam as promoções o dinheiro e aí você vai poder ganhar dinheiro através do aplicativo e para retirar esse dinheiro você vem aqui em retirar e pode tirar através do banco 24 horas da diferença bancária ou depósito direto no banco original pode adicionar comprar dinheiro aqui também cartão de débito e cartão da caixa boleto bancário ou banco original o que é isso pessoal tem aqui o assental de doações pagar conta pode pagar sua conta você pode usar o leitor de código de barra ou digitar o código de barra manualmente pode cobrar um amigo amigo no picpay ou pode usar o qr code ou no link compartilhado pode fazer a transferência interna pessoal assim ó pra gente ver mais funcionalidade basta a gente ver aqui nesse botão no meio em pagar e aqui você tem ó principais locais e história em principais ó pagar nas maquininhas você pode pagar conta ó água, luz, telefone, boleto bancário, IPVA, DPVAT tudo aqui pessoal pra você fazer recado de celular, da Claro Vivo, Tim, Oi, Nextel, Algar Circunstel, Correios, tudo dá pra você pagar amigos também locais aqui tem diversos locais que são autorizados que recebem o picpay aqui pessoal ó dez reais de volta usando o cartão de crédito sua primeira recarga de celular você ganha dez reais de volta isso mesmo pessoal 5% de volta pagando com o picpay card toca pra saber mais pessoal aqui você tem muita vantagem aqui pessoal pessoal antes de prosseguirmos vamos na propaganda do meu amigo João Pedro pessoal eu tô aqui na Disney e dá uma olhada aqui nas comissões que tão caindo na minha conta enquanto eu tô aqui aproveitando o parque é o dia inteiro caindo essas notificações na minha conta quer aprender como que eu faço isso? então clica no link na descrição desse vídeo eu vou te ensinar exatamente como que eu faço então pessoal se você tem vontade de criar seu negócio online você vai no primeiro link da descrição que o João Pedro vai te ensinar enfim vamos prosseguir aqui aqui pessoal ó aqui dividiram por tópicos o assental de doações você pode doar para diversas entidades ó amigos do bem mesa brasil cufa instituto ronald mcdonalds muitos muitos pessoal unicef mesa brasil também aqui ó tem as lojas netflix i-food carga de titular transporte você pode fazer transporte é carga de seu bilhete único ó uber pré-pago com diversos jogos comprar jogos da google play filme aplicativo pessoal muita coisa pessoal aqui ó diversos games minecraft ó você comprar xbox também pessoal pre-station story steam muitos jogos pessoal spotify prêmio deezer pode fazer recado da claro pré-pago skype pré-pago tudo isso pessoal e muito mais aplicativo pessoal muito funcional ele vai te ajudar muito pessoal qualquer dúvida que vocês tiverem deixe aí no comentário que eu vou me esforçar para responder vocês então pessoal muito obrigado pela tua presença peço que você se inscreva no canal e deixe o like para o vídeo ganhar mais relevante e o youtube indicar para mais pessoas muito obrigado é nóis valeu fui tchau 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 tchau